Mais um bebê flamenguista na área. O jogador Guilhermo Varela, de 31 anos, mostrou as primeiras fotos da sua filha, a pequena Milena, fruto de seu relacionamento com Paula Montilla. A menina nasceu na última terça-feira, 26, no Rio. O lateral foi liberado da delegação uruguaiana para retornar ao Brasil após um embate de amistosos de preparação para a Copa América. Nas redes sociais, os torcedores fizeram questão de parabenizar os papais de primeira viagem e dar boas-vindas à nova xodó do clube. Bem-vinda Mili, a nação já ama você, a mascotinha mais linda do mundo, nosso amuletinho, nova Babi Domingão, bem-vinda, nossa mileninha rubro-negra. Foram alguns dos comentários deixados pelos torcedores. Varela e Paula estão juntos desde 2018 e se casaram em janeiro de 2020. Foi ao lado dela que o atleta passou toda a temporada em que jogou na Europa, em times na Dinamarca e, por último, na Rússia. Quando o atleta veio para o Brasil jogar pelo time rubro-negro, ela veio junto, e parece estar feliz com a mudança. Frequentemente a mulher de Varela posta cliques nas praias cariocas e em pontos turísticos da cidade.